Você já imaginou conseguir andar pela pizzaria mais sobrenatural do mundo? Estou falando da Fredbear's Family Diner. É exatamente essa pizzaria que eu resolvi explorar hoje. A pizzaria com os eventos mais assombrosos de todos os tempos. A pizzaria onde os animatronics ganham vida à noite. Bom, vamos lá pra mais uma fangame de FNAF. Welcome to Fredbear's. Eu acho, né, que você vai explorar a pizzaria, como eu falei no começo. Ah, eu só queria avisar que se você quiser me ajudar, você pode se tornar membro. Você pode se tornar um herói por apenas 8 reais. Você vai ganhar vários emojis fodas, além de muitos vídeos exclusivos que eu vou fazer semanalmente pros membros agora. Tamo junto. E aqui você pode ver que já tem vários animatronics malignos, né. Aqui dá pra você ver que tem um bicho dentro. Só que aqui deve ser o Bonnie, aqui deve ser o Fred, né, desse lado aqui. Ah, bem esquisito, né, cara? Mas, enfim, vamos lá então. Start game! Ok, começou aqui, já demos de cara com o Funny Guy, né. E eu não consigo me mexer, mano. Eu só tô olhando pro meu telefone aqui. Inclusive, que telefone antigo, né, mano? Tá, beleza, o nosso personagem é o William Afton. Inclusive, o nome dele tá até roxo, mano, pra provar que ele é o Purple Guy, né. Pra você que não sabe, o William Afton é o cara que causou tudo mal. Ok, estou dentro de um carro e, caramba, o jogo parece ser bem realista, cara. Olha que coisa maravilhosa. Estou saindo do meu carro, abri a porta e aí tá o restaurante, mano. Tá, estou na porta da minha pizzaria. Ali do lado tem o horário que ele tá aberto, né. Aparentemente, ele fica aberto a semana toda. Menos no domingo. Domingo ele fica fechado, né. Porque, porra, pelo menos um dia tem que descansar, né. Escala 6 por 1. Pressione Tab para abrir o seu caderno. Aqui tá escrito, encontre a unidade de armazenamento. Lux, o que é uma unidade de armazenamento? Eu não faço a menor ideia, mano. Bom, aqui tem vários bagulhos, várias caixas. Deve ser alguma dessas caixas aqui, né, velho. A unidade de armazenamento dessa pizzaria. Eu não encontro. Lux, o herói. Não consegue ver. Ah, pera aí, cara. Eu acho que essa porta aqui, ó, é o armazenamento da unidade. Eu tenho que abri-la agora, mano. Como é que eu faço pra abrir ela? Pera aí, o quê? É, colocamos a chave da unidade na recepção. Tá, eu vou precisar de uma chave pra abrir essa porta aqui, então. Aqui, ó, a chavinha. Pegamos, moleque. Ô, louco, a chave tá dourada, mano. Chave de ouro, moleque. Vamos roubar pra vender, mano. Dá pra abrir agora? Boa. Caderno. Localize meus ativos. Como assim, mano? Que? Eu não tô entendendo, cara. Que jogo esquisito. Eita, porra. Olha aqui a pizzaria do FNAF, mano. Quer dizer... É óbvio que é a pizzaria do FNAF. Tá, o que são assets, mano? Ativos, que ele quis dizer. Caralho, os animatronics aqui, mano. Olha, tá tudo caído, velho. Os animatronics aqui, ó. Que bonitinho, mano. Os bichinhos caí... Nossa, mas os bichos são feios, né, velho? Esse aqui deve ser o Fred. Esse aqui parece que é o Bonnie, é o Dentussão. E essa aqui é a Chica, é isso mesmo? É... É o bico de pato. Enfim, deixa eu parar de xingar os animatronics, né? Porque daqui a pouco eles vão querer me matar. Segurança. Existe uma porta aqui de segurança. Deve ser a sala do segurança, né? Eu posso entrar aqui? Acho que eu não posso, né? Não posso entrar na sala do segurança. Ué, mas eu sou segurança, pô. Por que eu não posso entrar na minha sala? Opa, encontrei um negocinho brilhando aqui, ó. Tá escrito... É... Sucateado. Registro 814. O que que está sucateado, mano? Opa, mais uma, mais uma. Pera aí, mano, é só um monte de carta aleatória escrito sucateado, velho. Eu quero entender, mano, o que que tá acontecendo? E por que que elas estão brilhando? Por que que elas estão com LED? Qual que é a explicação pra isso? Será que é algum puzzle? Será que eu vou ter que decorar esses números aqui, mano? Opa, peguei uma lanterna aqui, mano. É uma lanterna, é isso? O que que é isso, velho? Pera aí, vamos ver o que tá escrito aqui no papel. É... Pelúcias. Tá escrito pelúcias aqui. Caderno atualizado. Ali tem... A gente vai ter que procurar o protótipo do urso, protótipo da cabeça, pelúcias e lanterna. A lanterna a gente já encontrou. Ah, dá pra virar a página agora, mano. Aí tem algumas coisas aqui, ó. Um dos primeiros animatronics que construímos, mas nunca demos a ele um nome oficial. O animatronic usa o primeiro modelo do endoesqueleto como base. Status não funcional. É... Cabeça de protótipo. Protótipo de cabeça feito pra testar o novo modelo de endoesqueleto. Nunca foi muito longe com este protótipo. Status não funcional. A gente vai ter que procurar essas coisas aqui pela sala, né? Então, cara. Eu tinha visto a cabeça de um animatronic por aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui mesmo, ó. Eu posso pegar ela? Como é que eu faço pra pegar ela, mano? Peraí, tem um papel aqui escrito Foxy, mano. Olha, ó. O meu... O meu... O meu caderno. O meu caderno atualizou. Eu acho que agora ele vai falar do Foxy pra mim. Peraí, deixa eu ver aqui no caderno. Foxy animatrônico. Esta foi uma sugestão do meu filho de ter uma raposa como mascote de banda. Foi o Foxy o último animatronic construído. Usando o modelo... Aliás, usando o segundo modelo do endoesqueleto como base. Único modelo a utilizar o módulo de pernas experimentais. A máscara tem tendência a quebrar. Estado funcional. Ô, louco, mano. É o único que está em estado funcional até agora, véi. Aí, aqui tem mais um papelzinho. Tá escrito... Ó, o Fredbear. Acho que agora o caderno vai falar do Fredbear pra gente. Cadê o Fredbear? Fredbear animatronic. Este animatronic foi uma ideia de Henry. Como parte da nova banda de mascotes que estávamos fazendo. Ele foi o primeiro animatronic construído usando a base do segundo modelo de endoesqueleto como base. Esse modelo, no entanto, não tem a modificação de olhos atualizada e é altamente sensível a luzes brilhantes. Estado funcional. Eu acho que essa coisa dele ser sensível a luzes brilhantes é uma dica pra gente poder conseguir evitar ele, né, mano? Ah, aqui tá o Bonnie, né? Vamos ver, beleza. Eita, moleque. Eu tô ouvindo algum barulho, mano. Eu tô ouvindo um barulho esquisito aqui, véi. Ai, o que é isso, cara? Calma. Meu Deus, que jogo estranho, mano, ali. É cutscene, é cutscene, beleza. Calma. Ai, caralho, o que é isso? É Circus Baby? F. Apareceu pra me apertar F, mano. Por que que Circus Baby tá nessa porra desse restaurante, mano? Nossa, resetou tudo, cara. Que jogo maldito, velho. Agora eu vou ter que fazer tudo de novo. Agora eu estou preparado, Circus Baby. Tem que apertar F, mano. Vem, Circus Baby. Ah, nossa, agora trocou o botão, mano. Que jogo sacana, cara. Ai, fudeu, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou morrer. Não! O que era pra me fazer, mano? Eu não entendi, cara. Ele não me ensinou a lidar com Circus Baby, mano. Ele me deu o tutorial de como lidar com cada animatronic do jogo. E o único que ele não deu foi o que veio pra cima de mim. Tá, vamos lá, mano. Eu vou tentar correr pra sala do segurança, então. Não é Circus Baby. D, mano. Agora é D, velho. Vamos lá, vamos lá. Pra onde que eu tenho que ir? Sala do segurança. É aqui mesmo. Abre, abre, abre. Eita, moleque, eu abri. Eu acho que eu abri. Abri, abri, abri. Foi, foi, foi. Estou livre. E aí, Circus? Caramba, que esquisita, cara. Ela tá muito estranha, mano. Eita, ela desligou a minha bateria. O que aconteceu? Ih, meia-noite. Deu meia-noite aqui, mano. Nossa, moleque, encheu a minha tela de tutorial, mano. Segura EF pra usar a sua lanterna. Beleza. Isso aqui vai ser útil contra o Fred, se eu não me engano, né? Aí eu usei A e D pra se movimentar pra direita e pra esquerda. Eita, pô. Ah, tem o Golden Freddy aqui do meu lado, velho. Tá, ele tá falando aqui pra eu me puxar a alavanca aqui na minha esquerda, né? Pra poder fechar essa merda aqui. O que que é isso aqui? Isso aqui é uma porta? É uma porta, né? Ok, cadê o sistema de câmeras? Eu só quero entender. Cadê o sistema de câmeras, cara? Tá tudo escuro, mano. Por que que foi tudo escuro, velho? Como é que tá sendo a luz, velho? Nossa, eu vou tomar jump scare, mano. Meu Deus, meu Deus, algum animatron que tá vindo aqui. Puta merda, quebraram meu vidro. Mano, quebraram meu vidro. Ai, caralho. Eu não entendi nada, cara. E aí, Circus Baby? A Circus Baby tá esquisita demais, mano. Ele falou pra mim desligar a luz e eu tenho que clicar aqui pra desligar, ó. Agora eu entendi, mano. Ligue o computador. Liguei, moleque. Eu tenho que esperar até o reboot da ventilação ficar completo. Aí eu acho que eu passo de noite. É isso? Aí quando eu ver um animatronic vindo aqui na minha direção, eu simplesmente desligo a luz. Agora eu não sei, mano. Deixa eu usar minha lanterna aqui. Ó, tem nada aqui, cara. Não consigo ver nada. Ai! Ah, pera aí. Eu acho que eu entendi, mano. Eu acho que esse aqui não é o God of Fred. Eu acho que esse aqui é o Fred mesmo. Só que ele não gosta de luz, cara. Eu vou fazer um teste aqui. Eu vou mirar a luz na cara dele. E vamos ver se ele vai me atacar, mano. Eu tenho quase certeza que esse bicho não gosta de luz. Muito tempo ligado, ele me mata. Não é isso, Fred? Me mata, Fred. Se você não me matar, eu não vou saber. Que desgraçado, mano. Será que ele não me mata se eu estiver olhando pra ele? É isso? Se eu estiver olhando pra cá, ele me mata? Hein, Fred? Você me mata? E agora? Como é que eu vou saber como lidar com essa porra? Pera aí, moleque. Dá pra apertar o nariz do Fred, mano. Ele faz um barulhinho, cara. É sério que virar pra esse lado só serve pra isso, mano? Só serve pra ficar apertando o nariz dele, velho? Pô, que merda aí. Você é um inútil mesmo. Ele tava se mexendo. Mano, o bicho do meu lado pode me atacar também, velho. Quando eu virei, ele se mexeu um pouquinho, mano. Que desgraçado. Eu tô de olho em você, mano. Eu tô de olho em você, seu maldito. Tá, desse lado aqui pode vir o Boni e a Chica, aparentemente. E aqui da frente só pode vir o Fred, né, mano? O bagulho é assim. Agora o Foxy, eu não sei. O Foxy, eu não sei, cara. Eu não entendo. Ai, meu Deus, que porra é aquela... Ah, ó, eu iluminei... Eu espotei ele com a luz. Ele não gosta de luz, mano. Entendi, cara. Tá vendo só? Por que que a hora não tá passando? Eu não posso saber por que que a hora não tá passando. Por que que ainda é meia-noite? Sendo que eu tô aqui há mó tempão... Fica parado, seu merda. Mano, vai completar o reboot da ventilação, velho. Vai completar, tá no final. Tá no final, moleque. Vai completar. Eu vou conseguir, mano. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir, moleque. Vai, vai, vai. Termina logo, mano. Vai, 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 vai. Acabou, acabou. Agora começou o reboot da energia, cara. Puta merda, tem que passar por esses dois reboots, mano. Mano, não sei se eu vou tancar não, cara. Porque, assim, eu ainda não entendi como é que funciona a mecânica dos animatronics ainda, mano. Você fica aí parado. Quase que eu morro pro bono. Vamos lá, a energia tá quase completando, moleque. Vamos completar essa energia. Vamos completar a energia. Ó, tá acabando, tá acabando, tá acabando. Vai, 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 vai. Completou, completou. Completei, porra. Eu passei de noite. Quer dizer, não sei, porque só ficou na hora, na hora... O que que vai me fazer aqui? O que que eu tenho que fazer, velho? E agora? É puzzle essa porra, mano? O que que eu faço aqui? Tem alguma coisa aqui no caderno explicando, velho? Construindo a energia. Parece que não há energia no prédio, exceto neste escritório de segurança. O computador parece estar funcionando. Provavelmente poderei usá-lo para reestabelecer a energia elétrica do prédio. Até lá terei apenas que sobreviver. Ah, isso aqui é a fuse box. É onde eu tô agora, ó. Preciso substituir os fusíveis para que a energia volte a funcionar. Lembro-me de ver uma caixa de fusíveis ao lado da porta. Minha lanterna parece estar quebrada. Vou ter que usar meu isqueiro. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Vou ter que... Ah, vou ter que rodar aqui, ó. Os parafusos, moleque. Eu acho que eu tô desparafusando, mano. Espero que esteja rodando para o lado certo. Ah, é em cima e embaixo, ó. Tem que desparafusar em cima e embaixo. Eu tô ouvindo barulho, mano. Ô, pelo amor de Deus, que os animatronics não possam me matar. Por favor, não volta dentro do começo, cara. Porque senão eu vou ficar boladão, mano. Ah, voltou dentro do começo, cara. Na moral... Ah, não. Ufa. Essa marca de isqueiro eu conheço, mano. Tá, cara. Eu vou usar o isqueiro sempre que eu ver algum animatronic espirando perto de mim, então, mano. Eu acho que ele vai espantar os bichos. Nossa, que demora pra... Pra desparafusar o bagulho, mano. Você não tá com medo, não? Aí, desparafusei. E agora? O que eu faço? Tirei o fusível. Eu tenho que tirar todos, cara? É isso mesmo, mano? Nossa, vai ficar mó tempão aqui, cara. E aí? Como é que eu faço pra ligar o isqueiro? Ligue aí. Liga, 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 liga. Tá ligado, tá ligado. Eita, porra. O que que é isso? Tem um animatronic aqui do meu lado? É isso mesmo? Mano, tem um bicho aqui, velho. Ele tá respirando muito forte. Caramba, cadê? Ai, caramba. Sai daqui, seu merda. Esse bicho tava me encoxando. Como é que eu vou expulsar os animatronics aqui, mano? Eu só tenho um isqueirinho, tá ligado? Eu não tenho nem porta pra me ajudar, mano. Algum barulho de passo aqui. Porra, velho. Mano, que porra é essa aqui na minha frente, velho? Aquele animatronic é esse aqui, mano. Eu tenho que acender a luz na cara dele? O que eu tenho que fazer? Eu não sei, cara. Tem uns que ficam me olhando, outros que... Que vêm pra cima direto. Tem animatronic do meu lado. É aquilo lá. Eu vou acender a luz na cara dele. Vai embora. Vai embora. Caralho, mano. Cara, realmente, você acende um isqueirinho pro bicho. Eita porra. Eita porra. E aí, é o Bonnie. Agora é o Bonnie. Agora é o Bonnie. Tô parado, Bonnie. Não tô fazendo nenhum movimento brusco. Vai embora, vai. Agora, o que aparece desse lado, eu não sei lidar ainda não, mano. Eu não sei se eu tenho que ficar com aquela lanterna acesa, desligada. Tá, tirei todos os fusíveis, cara. Quer dizer, tô tirando o último agora. Depois dele, não tem mais nenhum, mano. Tirei. É isso. E agora? Como é que eu faço pra restaurar os fusíveis, mano? Alguém me explica? Aqui, ó. Fusível. Boa, moleque. Eu tô colocando o fusível aqui. Dá pra você ficar quieto aí na sua, seu merda. Fica quieto aí. Ih, tô com medo. Será que eu tenho que se delusir a cara dele? Ele tá aqui, mano. Eu sei que ele tá... É. Esse aqui eu não sei o que eu tenho que fazer, não, mano. Esse aqui... Esse aqui é outro nível. Tá, ó. Seguinte. Agora tem um fusívelzinho na minha mão. Vou deixar ele na minha mão aqui. Opa, opa, opa. É você, Bonnie? É você? Pode ir embora, né? Pode ir embora. Olha que coelho bonitinho. Olha que fofinho. Olha. Bom, não sei, né? Esse coelho é maluco, pô. Completamente alucinado. Esse não é o coelho que gosta de cenoura. É o coelho que gosta de escuro. Tá, aí vamos lá. Arranca e coloca esse. Beleza. Agora pega mais um ali. Já fica o coelho na mão. Bom, espero que dê certo, né, cara? Porque se não der certo dessa vez, eu não faço ideia do que eu tenho que fazer, mano. Aí vai falar pra mim que eu tenho que colocar os fusível numa ordem específica agora, tá ligado? Tá, o bicho tá aqui. O bichão grandão. Vai embora. Vai. Vai embora. Vai. Vai embora. Vai. Vai. Vai embora pra casa. Vai. Vai com Deus, meu filho. Ai. Mano, que mentira, cara. Bom, na moral, agora eu não sei como é que eu faria pra lidar, velho, com os bichos, mano. Isso prova que os animatronics não têm honra. Isso prova que eles não têm ética, que eles não têm moral, que eles não têm escrúpulos. Ah, Lucas, mas isso já não é óbvio. Eles matam pessoas. Não, mas agora é mais óbvio ainda. Bom, espero que tenha ficado claro aí que eu mostrei o que há de mais ruim dentro dos animatronics. Beleza, calma aí. É você, Bonnie. Tô no último fusível já, cara. Vai pra lá, Bonnie. Deixa eu completar meu último fusível. Obrigado. Deixa eu ver se tem algum animatronic aqui. Não tem. Beleza. Vamos continuando, então. Terminando os últimos parafusos. Pega o fusível, tira ele e coloca. Coloquei. Vai pra lá, seu merda. Eu já coloquei o fusível. Ai. Liga, esquerdo. Liga. Porra. O esquerdo não tá ligando, cara. Eu vou morrer. Meu Deus, mano. Esse esquerdo é muito troll, velho. Tá, e aí? Eu já coloquei os fusíveis. E agora? O que eu tenho que fazer? E aí, Fred? Beleza? Tá, mas e agora, cara? Eu já peguei os fusíveis, mano. Eu tenho que parafusar. Eu tinha que ganhar, pelo menos aqui, uns 10 mil reais por dia nesse emprego aqui. Correndo risco de vida, pô. Quem que é? Quem que é? É o Bonnie, é o Bonnie. Ai, mano. Às vezes eu confundo com o Fred, né? Porque tá no escuro. No escuro, ninguém sabe quem é quem, né? No escuro, você pode ser qualquer pessoa. Pô, mas você gosta de vir aqui, né, Bonnie? Você é carente pra caramba. Pode falar, mano. Eu não vou te julgar, não. Ai. Ai, caralho. Que susto. Tá, pera aí. Calma. Voltou. A luz volta. Uma da manhã? Pera aí, o quê? Eu vou ter que fazer isso todas as vezes que for passar uma hora? E se eu perder, reseta tudo? É isso mesmo? Não é possível. Fala pra mim, sua merda. Fica parado aí. Eu vi que você tava se mexendo. Eita, porra. Ai, ai, desliga. Estou quieto. Estou em silêncio. Pera aí, eu acho que... Ah, não, mano. Pera, eu fiz merda. Pro Fred eu tenho que iluminar. Liga a lanterna, liga a lanterna. Ele vai me matar. O meu animatrinho favorito, que é o Fox, não apareceu ainda. Quando ele aparecer, eu posso dizer. Que zoeiro aí. Vai mostrar toda a sua habilidade agora. Se eu demorei tudo isso pra passar até a hora 1, mano... Essa aqui vai ser uma noite longuíssima. Só que, mano, não ironicamente. Essa aqui tá pra ser uma das fungames mais bem feitas que eu já joguei, cara. Em questão de mecânica. Não vi nenhum bug até agora acontecendo aqui, mano. É uma das fungames mais bem feitinhas que eu já vi. Tá, esse aqui é o Bonnie, tá. Bonnie desliga, desliga, desliga. Fica quieto porque o Bonnie vai embora. Eita, porra. Eita, é o Fred ali. Beleza, tem um vindo na frente agora. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Puta merda. Ah, mano, eu errei. Eu errei, eu errei. Me perdoa. Me perdoa. Eu vou morrer. Me perdoa. Vai ser isso aí todas as ações, ó. Você espera o reboot da ventilação carregar. Depois espera o reboot da força. Aí você vira pra trás. Fica mexendo nos bagulhinhos lá. E é assim, mano. Não é mesmo, meu amigo? Tá tentando me atacar aí. Otário. Minha estratégia na primeira hora foi fazer isso aqui, ó. Ficar indo de lado pro outro igual maluco. Porque parece que os animatronics não vêm pra cima quando eu faço isso. Olha que coisa boa. Olha que coisa maravilhosa. Cadê vocês, seus otários? Onde vocês estão? Eu tenho que olhar bem pra cara do animatronic. E é antes de tomar uma decisão, mano. Porque isso pode me levar à morte. Os animatronics aqui não tem piedade, mano. Se você erra uma vez, já é o suficiente pra ele te arrombar, né? Tudo ótimo. Tudo tranquilão, né, meu amigo? Você fica parado aí, seu merda. Mas naquela hora, quando eu tomei jumpscar da última vez, aconteceu uma coisa muito esquisita. O Freddy tinha aparecido aqui. Aí depois ele apareceu aqui. Tipo, quase que instantâneo. Como se ele tivesse teletransportado. Então isso foi uma coisa meio bizarra, cara. Eu achei que eu tinha ouvido o Foxy, mano. Ele tinha falado... Essa fangame aqui, cara, tá no nível de The Joy. The Joy of Creation, mano. De tipo assim, bem feita, tá ligado? Ó, assim, ó. Top 1 fangames mais bem feitas pra mim. The Joy of Creation tá em primeira. Essa aqui tá em segunda, então. Ai, merda. Eu acho que eu confundi de animatronic, mano. Ah, vou morrer. Vou morrer, vou morrer, morri. Caramba, cara. Confundi de animatronic mesmo. Porque coelho e urso são um animal muito parecido, se você parar pra pensar. Ó. Os dois tem orelha. Ó lá, ó lá, ó. O que que é isso aqui, ó? Isso aqui é um coelho, ó. Dá pra ver que é um coelho, tá ligado? Agora, se eu me equivoquei e ele vai quebrar minha janela e me matar, é outros 500. Aí, ó. Não me equivoquei. Eu vi ele indo embora. Ou seja, eu posso acender a minha bateria, né? Minha energia. Então, assim, tá tudo bem. Mas, assim, cara. Pensando... Pensando... Eita, porra. Pera, pera. Tô vindo com barulho. Quem tá vindo? Coelho de novo. Coelho... Eu acho que é o coelho, mano. Não dá pra saber, velho. É o coelho, ó. Coelho... Ah, não era o coelho! Era o urso e eu morri de novo, mano. Vai se fuder. Eu não consigo saber, mano. Eu não consigo saber, mano. Eu percebi uma coisa, cara. Aqui no meu caderninho eu não peguei o protótipo da tica. Eu não sei como é que a tica funciona, mano. Quer dizer, eu tinha pegado aquela aula. Ó, é o coelho, né? É o coelho. Puta, eu não consegui ver direito. Ele vai quebrar minha janela, mano. Desgraçado! Não consegui ver, mano. Morri. Morri. É o coelho? Deixa eu ver. Vou tentar ver. É, parece que é o coelho. Parece que é o coelho. Eu preciso apagar antes dele chegar, tá ligado? E aí eu vou ter que ficar de olho na cabeça pra ver se a orelha é grandona ou se a orelha é desse jeito aqui, ó. Bem redondinha, tá ligado? Pequenininha. É, mano. Eu vou usar suas orelhas pra distinguir qual animal é. Tem algum problema com isso? Porque seus dentes são tão grandes quanto os de coelho, seu otário. Mano, por que o Scott Kelton só fez animatronic de animal esquisito? Tipo, não tem animatronic de cachorro, tá ligado? Não tem animatronic gato. Só tem, tipo, galinha, urso, raposa. Responde pra mim essa aí, Scott Kelton. Por que você só fez bicho esquisito, hein? Bicho que você não vê no dia a dia, tá ligado? Porra, as crianças iam simpatizar muito mais com animatronic cachorro do que com animatronic urso, né, mano? Porque urso não é uma coisa que você vê no dia a dia, assim. Ó, tem algum... Beleza, é o Bonny. Consegui ver de longe que era o Bonny, mano. Foi embora, beleza. Cara, eu acho que na verdade, mano, eu tô percebendo aqui e só o Bonny ataca pela frente, cara. O que eu tava fazendo de errado antes era que eu demorava muito pra desligar a luz, mano. Eu acho que era isso, cara. Não é que eu tava confundindo de animatronic. Era que é o mesmo animatronic, mano. Esse tempo todo, velho. Eu acho que era isso, mano. Caralho, eu sou muito bom, mano. Está quase completando. Reboot power. Eu finalmente vou pra hora 2. Quer dizer, eu vou ter que resolver o bagulho dos fusíveis, né? Que merda, mano. Opa, o Bonny tá vindo. Desliga rapidão. Desliga rapidão porque o Bonny, ele não gosta. É isso, moleque. Completou. Acabou a noite. Quer dizer, a noite não. Acabou a hora. Infelizmente, né, mano? Ih, já virei pra trás já. Eu acho que a intensidade desses bichos vão aumentar muito mais agora, né, mano? Mas enfim, vamos começar, então. Já vou deixar um fusívelzinho na minha mão aqui preparado já. Tá tudo escuro, não tá vendo não que tá tudo preto? Vai embora, vai, seu coelho otário. Ok, eu acho que a... Beleza, a energia voltou. Voltou e deu dor. É, exatamente, mano. É aquilo que eu falei mesmo, cara. Vai demorar um tempão pra passar uma hora, mano. Essa noite vai ser quase infinita, meus amigos. Vai ser quase infinita, tá bom? Cara, agora que eu já sei das mecânicas, eu acho que eu consigo passar de boa essa noite. A não ser, claro, que apareça algum animatronique diferente, né, mano? Só se aparecer algum bicho diferente pra me matar. Mas se não aparecer, tá de boa. Reboot ventilador já tá terminando, ó. Coisa boa, olha que coisa boa. Olha que coisa maravilhosa. Caralho, que poeça, mano, o Foxy, velho, o Foxy. Mano, que poeça, o Foxy apareceu do nada. Foi muito rápido, cara. Como é que tanca? Como é que tanca o Foxy, mano? Será que o Foxy, ele dá tipo um avisozinho antes dele aparecer aqui, pelo menos, mano? Pra mim poder fechar essa merda dessa porta antes dele aparecer na minha cara? Se ele aparecer do nada de novo, eu vou ficar em choque, mano. Ai, ai, fechei, fechei, fechei. Ele apareceu, ele apareceu. Posso abrir de novo? Tá ok, ok. Será que a Tica realmente vai ser a última, cara? Ou será que não vai ter Tica, mano? Foxy só apareceu uma vez mesmo, cara. Merda, merda. Ele tá vindo, ele tá vindo. Vamos ter que fazer. Vamos ter que deixar ele ali. Beleza. Tira o bonitinho daqui agora. Liga de novo. Tira o Fred dali. Calma se liga o monitor. Ok, ok. Termina, termina. Boa. Vira pra merda dos fusíveis com o seu isqueiro, o seu segurança. Tá, já pega ele aqui na mão. Já vamos começar a rodar. Vamos ver se a frequência dos bichos vai aumentar. Vamos ver se o Foxy vai aparecer nessa aqui agora, né? Bom, hora 3. Se a hora 3 é equivalente à noite 3, então essa aqui é a noite do Foxy, né, mano? Então eu vou ter muito de olho aqui agora nessa porta. Porque esse desgraçado vai vir com tudo pra cima de mim, né? Essa aqui é a porta que eu tenho que mais ficar de olho agora. O olho do Foxy poderá brilhar a qualquer momento. Será que eu consigo passar de primeira, cara? Vai ser foda se eu conseguir passar de primeira aqui nessa hora, hein, mano? Reboot de ventilação já completada. Tudo se encaminhando pra dar tudo certo, né? Tudo lindo, maravilhoso. As coisas vão dar tudo certo. Ai, Foxy! Nossa, merda! Tô perto dele me matar, velho. Foi muito perto dele me matar. O bom é que eu posso calteirar o Foxy e eu não preciso desligar meu monitor, né, mano? Cadê a Chica, hein, mano? Será que a Chica realmente tá desfuncional, velho? Será que ela tá estragada? Coitado da Chica, mano. Descartaram ela como se não fosse nada. O Foxy aparentemente só veio uma vez por hora. Só veio uma vez por hora o Foxy. Ele é tímido nesse jogo. Tem jogo que... Tem fangame que o Foxy é maluco. Esse aqui ele é mais tímido, né, mano? Acho que agora acabou, velho. Acho que agora acabou. Vai rebutar o Power. E eu vou virar pra trás. Mano, foda-se. É isso, acabou. Vamos lá, moleque. Tamo na hora 4 já praticamente. Virar pra trás e comer... Mano, foi de primeira, tá? Eu não tomei nenhum jump scare, mano. Estou? Ok, vamos lá. Estou novamente no último fusível. Parafusando o último fusível, moleque. Vamos para a hora 4. Vamos ver se agora vai aparecer a Chica ou se vai continuar os mesmos animatronics, só que com uma intensidade maior. Eu acho que vai ser isso, tá? Porque aqui no meu caderninho não tem nada falando de Chica, não. Os animatronics devem estar pensando... Pô, eu não acredito. Ele sobreviveu por tanto tempo. Só com uma lanterna, um isqueiro e uma porta. Eita, pô! Morri! Mano, tem dois olhos. Eu acho que é a Chica. A Chica, cara. É a Chica. É a Chica. A Chica apareceu. A Chica apareceu, mano. Nossa, aquele animatronic esquisito, cara. A Chica até agora foi o animatronic mais esquisito porque ela apareceu aqui, aí ela deu uma voltinha e foi pra cá. Que estranho, mano. Ah, o que é isso? Que poeza! Mano, apareceu o animatronic completamente novo ali, mano. Eu nunca tinha visto aquele animatronic na minha vida. Ele começou a fazer um barulho diferente até, mano. Ah, mano, olha esse bicho de novo, caralho. Não é possível, mano. Sai daí, velho. Quem que é você, seu merda? Caralho, que bagulho difícil, velho. Esse final ficou difícil pra caralho, beleza. Reboot. Ah, mano! Eu não vi o Foxy, cara. Cara, até agora eu não entendi que porra é esse animatronic aqui, mano. Cara, essa aqui tá sendo a hora mais difícil de todas. Eu sei que é meio óbvio, né? Porque é a que eu cheguei mais longe, né? Mas eu não tô conseguindo passar, mano. Tá muito difícil. Tipo, o Foxy, ele é o meu grande problema, tá ligado? Você vê? O Foxy vai aparecer agora. Se liga, se liga. Eu tô prevendo, ó. Não tem nada no escuro. Não há nada. Ou talvez ele apareça nesse momento que eu tô girando a câmera, né? Cara, não dá pra saber quando ele vem, mano. Não dá pra saber. Aí, ó. Aí! Mano! A porta não fechou, velho! Eu cliquei pra caralho e a porta não fechou, mano. Cara, tá muito difícil, mano. Eu tô com muita preguiça de jogar até zerar, tá ligado? Mas pra quem queria saber a cena final, mano, é basicamente isso aqui, ó. Dá 6 horas da manhã, aí começa a vir... Parece que é o Sping Trap em direção à sua sala. E aí... Eu não sei, mano. Eu acho que isso aí é o William Afton, né? Mas no começo do jogo falou que eu não tava controlando o William Afton. Ou será que isso aí é o pai do William Afton? Porque ele tá meio roxo, né? O bicho tá meio roxo. Aí ele liga o monitor e ele começa a se comunicar. Ah lá, hello William, ele falou. Então a gente é o William. E ele... É, não sei quem é esse maluco aí. Ele começa a se comunicar com a gente através do monitor. E é isso, mano. Esse aí é o final do jogo. Meio paia, né? Bom, agora eu vou dormir porque eu tô com sono. Tchau! Tchau!